Música Então 25 de janeiro de 2019 nós fomos atingidos pelo rejeito de minério no rio Paropeba sendo proibido o uso de suas águas tanto para pesca como para banho ou para irrigação ou para qualquer uso. Além da agricultura e da pesca os prejuízos também atingiram casas destacando ainda mais a região como um foco de conflito por água. E 25 de janeiro de 2020 um ano após mais com as chuvas intensas esse rejeito se moveu do fundo do rio e veio parar nos quintais das casas e beirinhas. Depois que essa lama secou a gente começou a fazer a gestão da retirada desse material das vias, nem foi das casas. E com isso veio maquinário pesado. E todas as casas beira rua teve o atingimento por trincas e nada foi feito. Música Música